A chufa A chufa pesada e os fortes ventos da tempestade Dennis chegaram apenas uma semana depois da tempestade Seara E causou interrupções no transporte, inundou casas e deixou milhares de pessoas sem eletricidade Os ventos de até 150 km por hora atingiram neste domingo o país de Gales e o sudeste da Inglaterra O exército foi mobilizado nas áreas afetadas para ajudar na construção de barreiras E centenas de residências foram evacuadas Os rios transbordaram e as ondas chegaram a 30 metros de altura Além disso, milhares de passageiros foram afetados pelo cancelamento de voos O Instituto Meteorológico da Grã-Bretanha emitiu para o sul de Gales um alerta vermelho O nível mais elevado, devido às fortes chuvas trazidas pelo Dennis Esse nível de emergência significa condições meteorológicas perigosas Choveu em apenas um dia, o que era para chover em um mês No sábado, o Ministério da Defesa enviou equipes do exército para West Yorkshire Uma área do norte da Inglaterra claramente afetada no fim de semana passado Pelas inundações provocadas pela tempestade Seara Além disso, várias competições esportivas foram canceladas Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificação Para não perder nenhum vídeo Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo